Havia em tempos uma donzela No castelo da abundância Jovem, fortunada e bela Era porém um poço de arrogância Sentada no trono majestosa Toda ela esplendor e travessura Despreçava, trouxista e vaidosa Os príncipes que vinham em sua procura Donzela ria e trouxava Sem piedade e sem dó Mas o tempo esse não parava E deixou-a por fim ficar só Sentada no trono chorava De velha abandonada ficou O sangue, as lágrimas, tudo gelava Em pedra a donzela se transformou Há pouco ainda lá se via No castelo da abundância Estátua solitaria e fria Símbolo da vaidade e arrogância Há pouco ainda lá se via No castelo da abundância Estátua solitaria e fria Símbolo da vaidade e arrogância O sangue, o sangue, o sangue, o sangue Nósкивamos para 먹는 água